Vamos lá, Vici. Olá, sou o Billy. E hoje é o último dia que eu estou aqui no Brasil. Me conta, Vici. Como foi acordar hoje e dar-se conta que você não vai estar aqui mais em Brasília? Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu... Eu abri a janela do quarto, né? E eu olhei para abrir a janela e vi que está acabado de chover. Ainda estava aquele ar puro, né? Aquele silêncio. Aí veio toda a minha memória, esse reflexo. Essa reflexão de toda essa correria. Principalmente essa semana, que foi uma semana bem turbulenta. De acordar, dormir pouco. De correr atrás de grana. De falar com as pessoas. As pessoas querendo se despedir. O pessoal mandando mensagem. E acordar, sabendo que é o último dia. Lembrando que parece que foi seis meses atrás. Acho que foi mais seis meses atrás. Estava gravando aqui nesse espaço, né? A dança, as coreografias. Para mandar para a audição da INAC, né? E hoje, olhar assim e ver que chegou o momento, né? É um momento muito especial aí. Aí, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.